E que tal esse Natal? Eu pessoalmente ainda não temei banho porque diz que não se pode tomar banho quando se está a fazer a testão e ainda não acabei de fazer a testão do jantar de Natal. Se os anos fossem jogos de futebol, a semana entre o Natal e a passagem de ano seria o tempo de compensação. Só para aí dois ou três fanáticos é que estão à espera que ainda aconteça alguma merda de jeito, porque o resto das pessoas já só está à espera do apito final. Haverá coisa mais estúpida do que a passagem de ano conforme a conhecemos hoje? Haverá. Mas também já muita gente tem falado dos comentários do Pedra Roja e a gana queria entrar por aí. Alugar uma moradia com piscina e rachar o aluguer por 20 amigos do secundário. Porquê? Porque queres impressionar aquela gaja e tens esperança de entrar em 2006 com o pé direito no chão e com a mão esquerda na vagina dela. Depois, a divisão de tarefas tenta fazer com que putes de 18 anos pareçam adultos responsáveis. Tu tratas do aluguer e das contas. O Ricardo trata da bebida. Uma garrafa de Coca-Cola. Uma grade de minis. Uma paleta de Red Bull. E um camião cisterna de vodka. A Marta trata da comida. À base de pizzas do Pingo Doce. E rafa-los de presunto. E o Mangas traz a droga. Toda a gente tem um amigo chamado Mangas. Que ninguém sabe o verdadeiro nome dele. Que é bué-ganzado e que trata com os dealers. Menos eu, que não tenho amigos nenhum. E enquanto tu e aqueles que acreditas serem teus amigos andam nesta tourada, os teus pais vão sempre passar a passagem de ano à casa de um casal amigo. E é uma coincidência do caraças que esse casal amigo, o nome do gajo seja sempre Fernando, e o nome da esposa dele seja sempre Célia. E lá na casa do Fernando e da Célia os teus pais comem camarão, bebem casal Garcia, mamam as doze passas à meia-noite, e à uma e meia da manhã já estão em casa a dormir. Até as superstições. Até aí aquela cueca azul, as doze passas, entrar com o pé direito, entrar com uma nota na mão, do que dá sorte, do que dá azar. Parece que naquela altura de um ano muito pequenino ganhamos todos momentaneamente um transtorno obsessivo compulsivo. Se um ET escolhesse vir à terra no dia 31 de dezembro à meia-noite e olhasse para a gente, ia perguntar certamente a alguém Então o que é aquilo? O Julio de Tomates? Não, não. Está a acabar um ano e está a começar outro. Deixa-os estar que eles estão a fazer a cena deles, não admitas. E agora para acabar o último vídeo deste ano, despeço-me de vocês com uma adaptação a um poema de José Régio que tive a liberdade de fazer. Vem até cá, dizem-me alguns de bom gosto desprovidos, oferecendo-me cerveja e seguros de que seria bom se eu os ouvisse quando me dizem vem até cá. Eu olho-os como os sapos às ciganas, há nos meus olhos ironias e pestanas, eu como bananas e nunca vou até lá. Prefiro escorregar em banheiras encharcadas, comer amêjoas estragadas, numa gorda mandar quecas bençoadas a ir até lá. Ah, que ninguém diga que faço mal, ninguém aumenta o cagaçal, ninguém me diga vem até cá. A minha vida é algo que se aproveite, é areia que luta contra o azeite, é rock'n'roll, é um deleite. Não sei para onde vou. Sei para onde não vou. Não vou à passagem da Andalbofeira. Minha gente, muito obrigado às pessoas que chegaram em 2015 a este canal e que ficaram para ver. Um obrigado maior ainda àquelas que tinham chegado antes e que continuaram cá a acompanhar o trajeto deste canal. Amanhã eu vou estar no curto-circuito especial Finden, na SIC Radical, portanto é a partir das 5 da tarde. Não se esqueçam de acompanhar porque eu vou estar lá. O Finden em Albofeira não vai ter apenas o Anselmo Ralf, também vai ter coisas boas. Por isso, se vocês gostam da pândega, apesar deste ano ainda estar lá, acompanhem o Festival do Humor Só Rir porque vai ter lá muitos, muitos, muitos artistas do ramo da comédia. Portanto, se puderem, apareçam lá. Muito obrigado ao Sandro Garcia dos Pão Com Queijo por me ter feito aquela vinheta do TikTal que vocês viram. Podem passar no canal dos Pão Com Queijo que têm vídeos e sketches assim. Se quiserem também podem comprar o TikTal no site moço-dum-cabreste.pt. Os links estão aqui em baixo. E para terminar, é para a semana. Não sei se vos vou conseguir fazer o vídeo da próxima semana. Lá está, porque na próxima semana irei dar 4 espetáculos no norte do país. Ainda não sei bem os sítios e as horas. As horas devem ser tipo à noite e assim. Mas ainda não sei bem bem os sítios das cenas. O que é ser é que dia 6 de janeiro vou atuar em Paço de Ferreira. Dia 7 de janeiro vou atuar em Gaia. Dia 8 de janeiro em Famalicão. E dia 9 de janeiro em São João da Madeira. Portanto, abram a pestana. Fiquem atentos ao Facebook, ao Instagram, ao Twitter e aqui ao Youtube. Por que não? Os links estão todos cá em baixo. E até outro dia. Tá bem?